Na manhã deste sábado, um acidente foi registrado na Curva do S, aqui próximo à entrada do município de Alto Garças, envolvendo uma carreta carregada com pluma e uma carreta tanque de óleo diesel. Nossa equipe de reportagem veio até o local, conversamos com o motorista da carreta tanque e você vai acompanhar agora. Quando eu vi que o cara vinha tomando a última carreta de trás, aí quando ele passou a última carreta já ficou, caiu, veio em cima de mim e deu problema na quinta roda dele, quebrou a quinta roda dele. Eu parei, tirei o cinto e pulei na cama, né, para ver se escapar, graças a Deus estou vivo. Nenhuma escoriação? Nada, nada, simplesmente isso aqui, mais nada, mais nada, graças a Deus. Só dando material mesmo, não resta. O senhor está vindo para onde? Eu estou vindo para Cuiabá. O senhor é de lá? O senhor é de Cuiabá. Maurício, você como motorista, quais são os principais desafios encontrados aí nessa categoria? O que são as principais dificuldades encontradas por você? Olha, são várias dificuldades, sabe? Geralmente essa curva aqui, que deve ter um quebra-mola, né? Porque o cara passa o radar de 60 por ali, esqueceu que tem uma curva aqui embaixo, que ele tem que fazer outra curva ali. O negro, mala, né? Isso aí é o mais perigo, que se tivesse um quebra-mola aqui resolvi bastante, viu?